Rodada após rodada, vai caminhando, o culpado tem nome, e chama-se Ronaldo Fenômeno, tá? O Cruzeiro, gente, eu vi gente falar, ah não, mas aqui, nós temos dois jogos a menos, beleza, tem um a menos, e aí? Contra o Internacional, contra o Vasco, que eu vi os jogos do Santos, do Vasco, o Santos ganha do Flamengo lá, o Vasco ganha fora do Coébá, então assim, isso é o que me assusta, isso é o que me deixa preocupado, porque, ah o pessoal fala assim, Fábio, Ah gente, só depende de nós, se você, ah agora, fodeu mesmo, isso depende só do Cruzeiro, irmão, esquece, 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 se depender só do Cruzeiro, eu não vou passar pano não gente, se você quiser canal passador de pano, tem um monte pra frente aí ó, pode ir lá que vocês vão escutar, ah, que o time não, o culpado chama-se, ô Fábio, eu não vou ocupar os arrecados não véi, não vou, desculpa, eu não vou ocupar o Zé Ricardo, ele não tem culpa, o culpado chama-se Ronaldo Fenômeno, ele é o culpado, de trazer o Zé Ricardo, gente, o Zé Ricardo pode ser rebaixado duas vezes no mesmo ano, no Japão e no Brasil, qual gabarito o Zé Ricardo tem, Fábio, pode estar treinando a equipe igual o Cruzeiro, depois de ser negado por sete treinadores, ele foi a oitava opção, sabe, e o cara vem aí, me faz três substituições, gente, busca no natural na narração aí, busca aí que vocês vão ver, quando entrou o Wesley e os Matheus Vital e Palácio, o Fábio, o Tony, eu falei só, ó, essa substituição tá errada, Matheus Vital começou a aparecer agora, o Lucas Silva cansado, tava segurando no meio de campo, e o Willian você não pode tirar, cara, se não for contusão, ele tava contundido, Fábio, Willian? Não, não tem informação nenhuma, procurei aqui no GEC também, não vi nada sobre isso, parece que foi a opção do Zé Burco, entendeu? Então não pode, cara, não pode, desculpa, não pode, torcedor, não pode, sabe por quê? O campeonato brasileiro é muito difícil, gente, o elenco é ruim? É ruim, gente, vamos por um ponto, então, e chegar ali domingo, seja o que Deus quiser, agora, vai domingo pressionado de novo, pra enfrentar a equipe do Internacional, que é uma equipe boa, e, meu irmão, se o Cruzeiro perde domingo, e o Vasco da Gama vence, a grande sorte nossa, porque o Goiás perdeu o jogo, cara, nós vamos sumir a 17ª e o Cruzeiro não sai, Fábio, eu falo assim, gente, se o Cruzeiro entrar na zona, ele não sai, porque a torcida vai entrar e mora o desespero, a torcida vai ficar puta da vida, e a cobrança vai ser em cima, e o Cruzeiro não aguenta, o Cruzeiro de hoje, ele não aguenta a cobrança, esses jogadores são medíocres, gente, medíocres pra ruins, eles são muito ruins, e eles não aguentam a cobrança, nós tínhamos que ter torcido, nós tínhamos que ter torcido, que o Fortaleza ter ganhado a Sul-Americana, por causa desse jogo a menos, agora o Fortaleza perdeu, ele vai querer brigar pra voltar pra uma pré-Libertadores, ou até mesmo a Sul-Americana novamente, e vai vir com toda a força, então, eu não vejo Cruzeiro ganhando o passo do Fortaleza, igual muitas pessoas estão julgando aí, não vejo Cruzeiro ganhando o passo do Inter, não vejo Cruzeiro ganhando o passo do Vasco aqui, que vai ser esse jogo, né, então, com esse futebol e com esse treinador, vai ser difícil, é torcer pra se manter, é torcer só pra se manter, não sonhar com algo a mais não. O Wesley, ele entrou numa má vontade de jogar bola hoje, sabe, tá faltando alguém do Cruzeiro chegar ali e afastar o Wesley, gente, não afasta o Juberto, é, afasta o cara, velho, o Wesley não tá afim de jogar no Cruzeiro, a gente entende isso, pelo amor de Deus, ele não quer jogar no Cruzeiro,